Oi gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante pra eu poder assimilar tudo que tava acontecendo, tudo que tá acontecendo. Assim como pra vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado, tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo pra segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento. Sempre foi um livro aberto. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles. Eu quero continuar apostando pra vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Andressa Suíta diz que Gustavo Lima pediu o divórcio durante madrugada, sem motivo. Andressa Suíta se manifestou pela primeira vez nas redes sociais depois do anúncio do fim de seu casamento com o cantor Gustavo Lima, na última sexta-feira, dia 9 de outubro. Em seus stories no Instagram, a modelo afirmou que foi pega de surpresa pelo pedido de divórcio do ex-marido, durante uma madrugada, sem nenhum motivo. A modelo disse, Oi, gente, eu precisava vir aqui e falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para assimilar tudo o que estava acontecendo. Tudo o que está acontecendo. Assim como para vocês, pra mim também foi um choque, falou Suíta na manhã de hoje. Nos vídeos, ela afirmou que foi comunicada por Gustavo, com quem se casou em 2015, sobre a decisão de terminar o casamento, sem nenhum aviso prévio. Domingo passado, estava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, que foi para o Rio de Janeiro. Assim como eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe, e na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal, sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento, detalhou a modelo. Depois de lamentar a falta de transparência do cantor sertanejo, Suíta tranquilizou seus seguidores, afirmando que seguirá a sua vida pelo bem de seus filhos Gabriel e Samuel, de 13 e 2 anos. Eu sempre fui um livro aberto, eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, o que eu achava que era real. E não era um conto de fadas, tinha alguns problemas, como qualquer casal, mas nada a ponto de separar, o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês, porque minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles, afirmou. Eu quero continuar postando pra vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho e de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo por vocês, pela minha família, pelos meus amigos, mas agora eu preciso continuar, concluiu ela. Gustavo Lima, dai aos homens dinheiro e poder e conhecerá a sua verdadeira face. Segundo noticiou o R7 na coluna de Leila Gimenez, bebida e retorno da depressão estariam deixando os amigos de Gustavo Lima preocupados. Pessoas próximas temem que o cantor que está isolado, beba ainda mais e tenha novas crises de depressão após a separação de Andressa Suíta. Segundo Gimenez, ao KTV, dois amigos próximos do cantor revelaram que estão muito preocupados com o psicológico de Gustavo. Amigos e familiares estariam apreensivos com o isolamento total de Gustavo Lima após a notícia do divórcio e temem que ele comece a beber ainda mais, longe dos filhos e de Andressa. Bom, o próprio cantor, ao ver o mal que estava causando a sua família, achou melhor preservá-los. Neste momento, é no que apostamos. Sim, porque assim como vocês, a notícia nos sensibilizou de um modo que não conseguimos entender. E, portanto, desde o vídeo que fizemos aqui após a bomba de Léo Dias, não fizemos mais nenhum sobre o assunto, porque todo mundo fala-fala e ninguém diz nada. O próprio Léo Dias, em uma matéria posterior, a bombástica, disse Saibam todos os bastidores do divórcio de Andressa e Gustavo. Então, entramos lá na matéria para finalmente termos uma explicação sobre isso. E, poxa vida, ficamos com o... Durante as lives na quarentena, as bebedeiras de Gustavo Lima deram o que falar. Ele mesmo assumiu que estava bebendo muito mais do que o normal durante esse período de pandemia. Amigos garantem que a família era como uma base para o cantor, que já teve graves crises de depressão no passado. Por isso, é preciso saber a hora de pedir ajuda. Mesmo na lama, peça ajuda. Da esposa, era perceptível que não faltaria. Peçamos ajuda a quem quer que seja para sair da lama. Por mais difícil que seja, a decisão precisa vir da pessoa. Do contrário, muito provavelmente, nada acontecerá. Nenhuma melhora a não ser momentânea. Alcoolismo é o prazer que destrói aos poucos. E, desde sempre, é ostentado com prazer pelos homens. Como se fosse um símbolo de poder. Tipo o cavalinho de pau. Acelerada com o motor de moto que o cara dá quando estamos passando pela faixa de pedestres. O que mais parece uma ameaça de morte do que uma cantada. Rebaixar o carro, batendo em tudo quanto é quebra-mola. Ouvir o som ao máximo na rua. O alcoolismo é um dos vícios, se não o mais difícil de se curar. Em muitas clínicas de tratamento e de recuperação de drogas, os alcoólicos ficam em setor diferenciado, por ter uma das abstinências mais difíceis de se trabalhar. Gustavo Lima, o embaixador do sertanejo universitário, título conseguido por ter, por dois anos consecutivos, sido o embaixador da famosa festa de peão de barretos. O cantor recebeu esse título, que é um dos mais famosos do Brasil, em 2017 e 2018. Ele, que viveu com seus pais e irmãos por três meses, debaixo de um pé de manga, por não ter onde morar. Inclusive, em uma entrevista feita aqui neste canal, com Gustavo Lima, ele diz que não mudaria em nada a sua vida, nem mesmo a experiência de ter passado por isso, com a família, porque isso fez ser quem ele é. O que você, Gustavo, de hoje, se pudesse voltar no tempo, falar pro Gustavo lá no final da infância, começo da adolescência, se você pudesse dar um conselho pra ele, o que você falaria pra ele? Não, cara, eu acho que todas essas fases da minha vida foram muito proveitosas, sabe? Até morar debaixo no pé de manga. Sim, e isso me... Cada vez que eu... Cara, eu tô em cima do palco, que eu tô cantando, que a gente vê lá 20 mil pessoas na frente, sucesso, a gente, eu lembro, falei, pô, a gente tava comentando até dentro do avião. Você lembra tudo que você passou? E ontem, a gente tava chegando em São Paulo, comentando, falei, cara, como é que pode, né, a vida mudar de uma hora pra outra, assim? Você tá no sofrimento de não ter o que comer, aí passa cinco anos, você já tá no... A vida é muito louca. Muito louca. Então, cara, tudo isso só faz a gente ter mais o pé no chão em frente e ter o pé no chão sem viajar, sem fazer loucura. Esperamos que você volte aos trilhos de sua vida, Gustavo. Que se cuide, que se ame, que cuide de sua família e restabeleça o respeito e a admiração que tanto conquistou e consiga conciliar o casamento com a profissão. Gustavo começou a cantar cedo, mas sem sucesso. E foi quando conheceu Bruno, da dupla Bruno e Marrone, que decolou, apadrinhado por ele. Seu primeiro sucesso foi a música Na Balada, uma mistura de sertanejo com forró. Ainda bem garoto, magrinho. Ainda nesta época, conheceu Andressa Suíta, com quem teve um namoro que durou três anos, até terminarem. Voltando, decidiram se casar. E deste casamento, tiveram dois filhos, Samuel e Gabriel. E viveram mais cinco anos juntos. Andressa e Gustavo tornaram-se o casal mais crível da música sertaneja atual. Entretanto, o dinheiro não parava de entrar. E muito bem amparado nessa parte econômica, Gustavo conseguiu investir muito bem seu dinheiro. E sua visão empreendedora o fez, além de seu pomposo cachê por show, que acredita-se esteja na casa dos 800 mil reais. Acreditamos que o cantor também fique com parte do dinheiro arrecadado das bebidas vendidas em seus shows. Assim, era imposto por ele, segundo os veículos de comunicação. Gustavo sempre pareceu muito coerente e humilde, até mesmo após declarações polêmicas, que não soavam muito bem. O público passava pano para ele. Afinal, o cara é um pai incrível, um marido exemplar, que não via a hora de parar para se dedicar unicamente à família. Aliás, predicados razoáveis para se passar pano para o cantor. Mas Gustavo Lima, o rei do sertanejo universitário, acabou caindo no que tanto propagou, a celebração do alcoolismo, que foi desde uma simples latinha de cerveja até o uísque virado no gargalo. Atitudes facilmente comprovadas hoje. Pós-separação, parecia que o artista demonstrava um certo despeito movido pelo álcool à sua então esposa. Ao menos é o senso comum aqui. Do outro lado, percebemos, revendo agora e sem romantismo, momentos de suas lives em que interagia com a esposa, que talvez o romantismo não estivesse ali realmente, ao menos da parte do cantor. Já a modelo parece sempre apaixonada e disposta a preservar a família, à espera de um milagre, que da primeira lata de cerveja, até o momento, culminou com a destruição de seu casamento. Até mesmo para quem não o seguia, Gustavo sempre pareceu um cara sensível. Desde a época em que quis parar com a carreira por depressão, sempre foi visto com muita credibilidade. O sertanejo, desde que se casou com a modelo influenciadora digital, Andressa Suíta, atingiu mais credibilidade do que nunca. O conjunto da obra, e do que era possível perceber do lado de cá, era um Gustavo que priorizava a família, mais que tudo no mundo. Sua esposa nunca, jamais, teve qualquer polêmica direcionada a ela, ou foi arrogante, grosseira, enfim. Tirando por uma ou outra cena de ciúmes bem incompreensíveis em todos os casais. Mas dizem que o cantor era ainda mais ciumento do que Andressa, e que não era tão simpatizante do trabalho de modelo que fazia. Ainda bem que ela não parou, não é mesmo? Já o jornal Extra publicou uma outra versão da história, onde diz que, além das bebedeiras e das puladas de cerca de Gustavo Lima, um outro fator foi determinante para o fim do casamento dele com Andressa. Os ciúmes dela. A modelo passou a marcar em cima do embaixador, acompanhando ele ao máximo em todos os compromissos. Andressa, inclusive, costumava impedir a aproximação de moças bonitas do marido. E isso foi irritando Gustavo. Que, cansado dos ciúmes da mulher e da falta de confiança dela, o cantor decidiu, então, por um fim no relacionamento. O que não faz sentido algum para a nossa mente jornalística. Pois Gustavo já está sem fazer show há meses. A conta não fecha. Apesar de um jornal Extra, que tanto admiramos, dar esta versão da história, podemos nos basear no ouvir dizer. E por declarações de uma pessoa que, oportunamente, nesse momento, decida dar uma declaração sobre o casal de algo que aconteceu sei lá quando. Se a esposa ou eles são ciumentos, desejamos que um possa trabalhar e passar mais segurança para o outro e dar mais tranquilidade, se é que me entendem. Afinal, dá para se colocar no lugar dos dois por um segundo. Gustavo tinha tudo nas mãos. Dinheiro, muito dinheiro, um quase castelo para morar, dois filhos lindos e uma mulher deslumbrante e visivelmente dedicada e apaixonada por ele. Este Gustavo Lima, que se embriaga, que andou se envaidecendo nos últimos anos e que deu declarações desnecessárias sobre colegas de profissão, nem enxergávamos, mas estava lá. E se virem vídeos do Gustavo nos últimos vídeos, é nítido que ele já estava ali. Porém, estava protegido pela capa da credibilidade que tinha adquirido com este casamento, com esta família construída diante de nossos olhos. Isto nos fazia enxergar sem ver. Nas lives, vemos uma mulher apaixonada, disposta a continuar enfrentando todas as crises para salvar sua família. Esta que, por querer preservar ou não, Gustavo tenha decidido por um fim. Seus pequenos, que já sofriam pela ausência do pai em virtude de agenda de shows, pai esse que dizia querer desacelerar para poder curtir mais sua família, agora sofrerão ainda mais pela separação. Sem dúvida. Em uma dessas lives das quais Andressa participou, é possível vê-la fazendo um agradecimento ao público e a patrocinadores que fizeram a live acontecer. E disse que não imaginam o bem que estão fazendo ao seu marido, que está aqui sem poder fazer shows. Dedicada a um marido que parece meio perdido no espaço. Não colocaremos aqui imagem, somente pequenos trechos com ritmo mais lento. Quem quiser assistir na íntegra, para não dizer que estamos induzindo a pensar de tal maneira, basta pesquisar Gustavo e Andressa Live. Vamos embora. O que está parecendo essa bebida? Hã? Parecendo outra coisa. Parecendo uma menstruação. Desgraçada. Voltando a Andressa, ela se apresentava sempre radiante. O que é mais importante, provavelmente estava na esperança que muitas mulheres têm de que as coisas mudariam. Gente, eu estou tão emocionada com essa quantidade de pessoas assistindo a gente que eu não estou conseguindo nem falar de tanta emoção. Mas eu queria agradecer todo mundo e deixar um beijo grande para todo mundo e falar que sem vocês a gente não seria nada. Não é nada. Não é nada. E só eu sei o quanto essas lives têm feito bem para o meu marido. Então, muito obrigada do fundo do meu coração. Agora eu vou beber uma. Crendo que cada deslize do companheiro fosse um fato isolado. Que cada mancada do companheiro tinha um motivo específico e por isso acreditava conseguir fazê-lo mudar aos poucos. E não. Não muda. Nunca muda, infelizmente. Os homens muitas vezes não amadurecem suficientemente para um matrimônio. Isso traz sequelas para a relação, para os filhos e especialmente para as mulheres. Antes que literalizem tudo, sim, queridos, tem mulheres também bem tóxicas, mas, se analisarmos as estatísticas, é uma mulher para cada 10 homens tóxicos. Nesse caso, como diz a música, é melhor terminar cada um por si, quando na verdade não deveria nem ter começado, não dispondo da vida um do outro. Outra coisa, é muito interessante, como o parecer nos move quase sempre pelo que realmente parece e não pelo que é, como aconteceu no caso de Luisa Sons e o Whindersson, por exemplo. Neste caso, era quase um senso comum, o status quo, que julgássemos Luisa com o estereótipo da mulher malvada e interesseira que usou o coitado do rapaz para conseguir o que queria e depois o descartou. Digo sempre nós, para que ninguém se sinta ofendido. Outros casos também conhecidos que despertaram indignação pública foi o caso de Wesley Safadão, que deixou a esposa para viver com a então amante. E até hoje, muita gente acredita estar fazendo justiça a Milady, sua ex, indo à página do Instagram da atual para depreciá-la. Outro casamento que quando chegou ao fim causou grande repercussão foi o de Grazi Massafera com Cauã Raymond, cujo pivô, confirmado pela própria Grazi, através de um paparazzi, teria sido a atriz Isis Valverde, hoje casada e mãe de um menininho lindo. Grazi, na época, ao ser abordada por um paparazzi, percebendo que não estava gravando, respondeu a um deles que gravava o áudio, mesmo com a câmera para baixo, confirmando que o marido estava com Isis. Isis provavelmente, percebendo que a rejeição vinda do público pudesse aumentar, caso confirmasse, e já prevendo uma rejeição por parte do mercado publicitário, com o qual sempre teve boa relação, a atriz rápida e sabiamente pulou fora da história. É um sal muito bonito, cara. Volta pra ele. Eu vou voltar pra ele? Ele tá com a Isis. Eu vou voltar pra ele, gente. Tem esse, não? Não, mas fica sendo a primeira. Ah, se eu não sei. Ah, se eu não sei. Ah, se eu não sei. Você tá morando aonde? Grazi, não sei. Ah, porque eu não vou lá, não sei. Por sentir isso, a atriz nunca confirmou, e assim mesmo sofreu o ônus público do Disse Me Disse. Valverde quase viu sua carreira ir por ladeira abaixo. Se tivesse assumido, então, ia precisar de um passaporte diplomático ou fugir em algum caminhão de adubo pro Paraguai. É muito interessante observar como a opinião pública se move, como ela se manifesta, quase como um senso comum. Neste caso, por exemplo, a maioria de nós está com ranço de Gustavo Lima, a favor de Andressa, até esse momento, pelo menos. Como se tivéssemos esse direito. Especialmente porque a moça nunca se envolveu em polêmicas, nunca teve uma postura que pudesse manchar minimamente sua imagem. Muito pelo contrário, é considerada uma mãe exemplar, esposa modelo, enfim. Quem Gustavo Lima havia escolhido para amar? Como foi com Grazi, Milady e Whindersson? Mas aqui, especificamente, não existe nome ou sobrenome de ninguém. Existe especulação e jornais a cada minuto tentando mover a opinião pública para lá ou para cá, caçando os cliques que necessitam. Está ok, é normal também. Nós também precisamos. o Gustavo, que após o casamento tornou-se um exemplo de integridade e respeito que demos a ele, mesmo de quem não curte assim tanto seu trabalho, seu estilo musical. Lembramos de cenas de doçura e respeito que o rapaz protagonizou com os filhos e a esposa, vendo o marido contente por se realizar. Nós perdemos o Gustavo Lima de antes, que foi depressivo, que quis parar a carreira, que ficava triste ao se despedir da família para sair em turnê, que nós entrevistamos para este canal há três anos e posso garantir que das oito horas que ficamos esperando para entrevistá-lo do lado de fora de seu camarim, como toda a imprensa, nenhuma fã sequer encostou no camarim de Gustavo ou de qualquer outro artista. Para falar a verdade, as duas únicas pessoas que entraram tirando a imprensa no camarim de Gustavo Lima foi a dupla Zé Neto e Cristiano, que entregaria um show a ele. Era nítido pelo tom da voz de Gustavo, bem humilde, parecer muito centrado e grato por tudo que Deus lhe havia proporcionado.